Sinta o poder do cinema com o TV Cine Power. Que coisa incrível. O canal TV Cine Power traz a energia poderosa da melhor ação e animação. Ação da boa! Um canal que lhe dá 24 horas de filmes para todas as idades, em alta definição e ano português. Isso muda tudo. Disponível na posição 70 para clientes mais, max e premium. O melhor que há é na Zap que dá. Zap, a minha TV. Um canal TV Cine Power.